Pessoal, estamos aqui com um jogo novo chamado Heroes Smasher, onde você tem aqui vidas de super-heróis e anti-heróis também, né? Não sei se tem vilões, acho que tem vilões também. Super-heróis, anti-heróis, vilões, e você precisa fazer uma batalha, né? Participar de uma batalha aqui entre todos eles. É um joguinho divertido, acho interessante. Já joguei aqui um pouco, por isso eu tô com 900 de dinheiro, espero que vocês curtam. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona agora, beleza? Mas já peça o seu like aí, que é muito, muito, muito importante mesmo, e a sua inscrição, se você for novo ou novo no canal, pra gente bater 700 mil inscritos, hein? Falta bem pouquinho. Uns 17, 16 mil e pouquinho, por aí. Então vamos lá, como é que funciona? Você vai começar aqui, clicando, e daí, ó, você pega algumas coisas aqui pelo mapa. Quando você chega perto do seu inimigo, isso aqui é a área que você ataca, tá vendo, ó? Isso aqui é um ataque diferente, pessoal. Por quê? Porque você consegue uns poderes... Aqui, ó, eu fiz minhas cópias, ó. Olha o tamanho da minha área. Não, não, não. Quase que o Thanos me derrota. E daí, ó... Ai! Nossa senhora, quase que o Capitão América me acerta. Tá vendo que o ataque dele é diferente? Aquela área ali, ó, ela é reta. E você vai ficando maior. Então... Não, quase que eu perdi. Então, cada um desses escudos que você pega, é meio que um poder diferente, mas de acordo com o seu personagem. Então, por exemplo, é... Tem um que eu pego que ele joga uma... Tipo, uma granada, né? Não sei se é granada o que ele fala. Uma bomba. Uma bomba chamada C4. Que ela tem uma corda, né? Você vê muito filme de guerra, e quando um soldado, enfim, né? Do outro time lá, encosta o pé, né? Ele atropeça nessa corda, ela explode. Tem tipo isso aqui também. E quando você pega as suas cópias ali, fica mais roubado ainda. E é isso. Por que eu já tinha começado e não resetei, não comecei do zero? Porque eu quero comprar o Hulk. Ele custa mil. Mas eu vou mostrar aqui mais uma fase com o Venom pra vocês. Olha o tanto de personagem que tem. Então, é um joguinho bem legalzinho. Bem interessante. Bomb Dropper. Isso aqui é uma fase... Ah, entendi! Então... Será que tem a ver com a fase? Ó, você tá vendo? Isso aqui é a bomba, ó. E se eu pegar isso aqui vezes dois, ó, vou fazer minhas cópias. Daí, se eu soltar aqui, ó... Olha que roubado que fica. Ó, ó, ó. Nossa, destruiu o Thanos e estava gigantão. Olha aí. Muito bom, né? Bem legalzinho, né, cara? Próximo personagem que a gente vai liberar é o... Ah, como é que é o nome dele, pessoal? Nossa, esqueci o nome dele. Quem souber, por favor, é aquele cara de... Ele já é da mancha? De aço? Esqueci o nome dele. Ele aparece até no Deadpool também, né? No filme. Tá, agora eu vou jogar mais uma com ele. Só pra ver se o Bomb Dropper... Ah, de novo o Bomb Dropper, cara. Então o poder vai de acordo com a fase. Olha aí, tá vendo? A gente pode colocar aqui a bomba. Ai, acabou o poder já. Meu ataque... Ué? Não tinha acabado? Ih, que estranho. Mas se eu não tiver poder nenhum, pessoal, eu tenho que chegar perto. Opa! Amentei meu ataque, eu tenho que chegar perto pra dar um golpe. Mas... É... Essas fases aqui, né, são fases diferentes. A última vez. Eu não dou sorte. Só tô indo aí o Bomb Dropper, cara. Meu Deus... Ei, você tá com as cópias. Explode ele. Não! Explode meu clone aí, ó. Eita, olha aqui! Não, 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 não. Meu Deus! Socorro, vem cá, vem cá. Nossa, quase que eu fui atingido. Peraí, peraí. Vai, acerto o Venom. Venom, Venom, Venom. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus. Dois em um. Se eu encostar ali, eu perco, pessoal. Acertei, acertei. Não acertei, não. Caramba. O cara me derrotou. Como é que é o nome desse otário aí? Eu esqueci o nome dele, cara. Aqui, eu ia mostrar. Nuke, o nome desse aqui. Esse aqui chama o quê? Venom. Tá, vamos comprar aqui o Hulk, então, pessoal. Vamos ver se é... Se a bomba dele... A bomba dele vai ser verde, né, provavelmente. Mas eu queria uma fase diferente, que não fosse dessas bombas aqui. Olha o ataque do Venom ali. Esse aí, ele pegou o ataque, né? Caramba, cara. Tá ficando difícil o jogo, hein? Game over. Caramba. Tá ficando complicado. Olha o Gernalte ali em cima. Acerta ela. Aqui, 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 aqui. Boa, acertei dois. Mas não vai, Homem de Ferro. Maravilha. Olha o Thor, olha o Thor. Sai! Que isso? Ele ia bater o martelo no chão ali e me acertar. E aí? Eu peguei. Ai, tá com o escudo. Meu Deus. Tomei, tomei. Tomei nada. Olha o Hulk ali, cara. O Hulk vindo atrás do Hulkão. Meu Deus, tá difícil. Para de fugir, cara. Ô, jogo. Tá falando que eu tô em segundo. Eu tô maior do que esse carinha aí, ué. Aê, finalmente. E a dancinha no final, né? Olha ele aí. Clan Hill. Esse jogo não tem propaganda ainda, tá? Então você vai conseguir pegar todos os bonecos aqui de graça. Pelo nome dele aqui, ó. Ah, o Colosso. Aê, lembrei. Tá com o nome de Colosso aqui só, mas é Colosso. Obrigado aí se alguém comentou o nome dele, porque eu não tava lembrando mesmo. Beleza, vou continuar aqui com o Hulk. Vou jogar mais algumas fases. Até porque eu não tenho dinheiro pra comprar o Colosso. Shooter. É uma fase de tiro agora. Olha, ele joga pedra. Ai! Tá, o Venom eu sei o que ele faz, pessoal. O Venom... Ó, mas tá vendo alguns... Caramba, três pedras aqui. Ó o cara com a... O Hulk Busser ali com a... Com a... Como é que fala? O escudo. Ai! Nossa senhora, quase que eu fui atingido. Calma. Nossa senhora, a pedrada na cabeça dele. O Venom, ele dá uma chicotada, né? Com... Com o corpo dele. Esqueci o nome agora. Simbiose, né? Simbionte? Sei lá como é que chama. Ele dá aquela chicotada. E o Hulk joga pedra. Legal, né? Smasher. Show. Tá. Eita, esse aqui a gente dá soco. Ah, não, não. Nossa, o soco na cabeça. Toma. Toma. Meu Deus do céu, cara. O tamanho de socão. O bicho é gigante. A mão dele tá gigante. Ó, ó. Ó isso aqui, cara. Que roubado. E aí? E aí, seu otário? Tomou. Tem mais um vivo ainda. Olha, tem uma botinha ali, cara. Aquela botinha deve deixar a gente mais rápido. Legal. E o próximo é o Gernout. Tá, eu vou comprar. Tá, eu vou jogar mais uma fase. Mais um shooter. Peraí, eu vou perder essa fase, pessoal. Porque eu quero tentar jogar esse shooter com o Venom, né? Ah, explode aqui. Porque se for shooter de novo, aí vocês vão ver o que eu tô falando, né? Que ele dá a chicotada. Então vem aqui, seleciona o Venom. E vamos ver se vai ser o shooter. Aí, shooter. Vocês vão ver o que eu tô falando, ó. Tá vendo? Vai dar uma chicotada, ó. Calmou. Uma chicotada aqui, ó. É a língua dele? É, mas tinha que ser vermelho, né? Ah, enfim. Acabou. Boa. Maravilha. Nossa senhora, eu vou acertar vários aqui agora. Na real, de acordo com o nome da fase, já é o nosso poder. Então se começar com o nome de Bomber, sei lá, né? De... Eu não lembro qual que é o nome que aparece lá. Automaticamente, esse poder já é a explosão, pessoal. Vamos comprar ele com o Samu também. Quer ver, ó. Esse aqui, Angry. Angry é o kill do Venom. Ó, ó. O que ele faz? Ele pisa no chão? Provavelmente o Hulk é parecido. Não. Meu Deus. Caramba, cara. Provavelmente o do Hulk é parecido, né? Ele vai pisar no chão. Olha a minha área, cara. Ou ele vai dar um socão no chão, não sei, né? E vai rachar. E olha aí o Gernalch. Eu quero saber o nome dele aqui, hein? E... Angry de novo. Então, ó. O que eu vou fazer? Esse esquema. Deixa ele me derrotar. Não, não, não. Eu não quero derrotar o Venom, não. Isso aí. Vai, me derrota o Venom. Me derrota o Venom. Bom, vocês já viram como é que é o poder do Venom, né? Isso aí. Então agora a gente vai ver qual que é do Hulk. Do Venom é aquilo ali. Sai aqueles... Tipo os spins. Os tentáculos ali, né? E... Seleciono aqui o Hulk. Vamos ver se o poder dele vai ser tipo o do Colosso. Ah, não. Aí eu mudo pro Hulk. Vira Bop Drone. Até falei errado o nome. Drop Bomber? Vai, me derrota? Poxa, não entendi por que que ele virou... Drop Bomber. Tô confundindo. Caramba, não. Não quero não. Não quero não. Pera aí. Na real, vou sim, pessoal. Vamos lá. Vamos acabar logo com essa fase aqui. Mas sacanagem. Por que que com o Colosso era um? O Colosso não sabe usar bomba, não é isso? Camus aqui também. Explodiu. Boa. Tem mais dois aqui, ó. O Hulk e o Colosso. Eita, o Hulk, ele pegou esse escudo na hora. Meu Deus. Não, ia pegar vezes dois. Não, 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 não. É meu, é meu, é meu, é meu. Ai. Quase. Beleza. Vou pegar o Colosso de novo. O Colosso. E o próximo é o Hulk Buster. Pega ele aqui. Olha os bonequinhos, ó. O Venoninho aqui. O Hulk... O Nuke, né? Yager. Yugernoth, Yager. Vou jogar mais uma com ele, tá? E daí a gente compra o Yager. E... Show demais. Vamos lá, pessoal. É Bob Jump. Então ele sabe usar a bomba sim. Ó o VZ2 ali. Ó, ó, ó. Peraí, peraí, peraí. Peguei. Não. Meu Deus do céu. Caramba. Meu Deus. Vai, derrota eles. Ali, 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 ali. Tá com escudo. Tá com escudo. Explodiu. Ô, meu clone aqui vai explodir também. Capitão América. Já era. E o último aqui. Que é o Yager. Tá, mas você já... Eu queria ver o... Hum, era esse, cara. Eu quero ver o de... O de... Como é que chama? O Shooter, né? Que o Hulk joga pedra. E o Hulk, né? Como eu falei. Ele... Hulk não, desculpem. O Venom. Ele dá a chicotada, né? O olenguada, não sei. Mas a língua dele é igual um chicote, né? Plá, plá. Vai! Então tá. Última fase que eu jogo com ele aqui. Antes de comprar o... Ai, meu Deus. O Yager. Daí, se a próxima fase for, né? Uma dessas de... Mas tá vendo? Cada boneco tem uma coisa, cara. Esse que tem a linha reta ali, né? É porque é o que ataca jogando alguma coisa. Eu não vi, é verdade. Eu posso observar isso também, pessoal. Vamos observar o Colosso, né? Deixa eu pegar aqui o Yager. A gente pode observar o Colosso. Rival, no caso. Pra ver qual que é o poder dele. Olha aí, o Angry. Vamos ver o que é o TC. Que isso? E dá um... Ai, ele pula. Não sei se ele esmaga com a mão, né? Ou se é com o corpo mesmo... Com o pé mesmo. Ele pula em cima, mas dá um pulinho mó rapidão. Olha lá. Que da hora. Tá, como eu falei, a gente tem que ficar de olho aqui no Colosso, né? Pra ver... Qual que é o poder dele. O próximo é o Thanos, galera. Vamos tentar liberar o Thanos aqui, então, hein? Smashers de novo. Cadê o Colosso? Ó, tem a... Como é que chama ela? Esses aqui são só os heróis da... Da Marvel? Porque, tipo... É, parece que sim, né? Não tem nem onde é descer aqui. Olha a botinha pra correr mais rápido. Ó, 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 ó. Vai rapidinho. Aquela ali é Capitão Marvel, né? Tá, o Capitão América, provavelmente, a gente já sabe, né? O poder dele... O de arremessar alguma coisa, ele arremessa o escudo, provavelmente. Mas o de Smash, né? O que ele faz? Ou será que ele não tem? Nem todos os bonecos têm Smash, né? Só os grandões. Calma, eu vou mais uma com ele. Vou me drop. E eu não tô mais vendo o Colosso aqui no mapa. Olha a Capitão Marvel aqui, ó. Beleza. Eu quero muito ver o Colosso, cara. Ó, o Capitão América ali. Nem consegui... Que isso, eu morri! Caramba, eu nem vi, cara. Eu nem vi. Tô procurando aqui o Colosso no mapa. E daí acabou que eu me ferrei. Ó o Thor. Deve jogar a marreta dele também na cabeça dos caras, né? Vai, Thor. Faz alguma coisa, não. Ah, a Viúva Negra deve... Como é que fala? Ela deve... Dar uma vadora. Eu não sei o que ela faz. Atirar nela. Tem uma... Um revólver na mão ali. Vai. Isso aí, boa, Thanos. Não, 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 não. Fica longe de mim. Isso. Tem mais um vivo. Olha só que safadinha esse Venom. Show demais. Bom, vou mais uma fase com ele. A última. Shurr. Aí sim, hein. Na hora certa. O que ele faz? Não. Calmou. Vai. Ah, ele joga a pedra também. Ah, é tipo o Venom. Ou o Venom, desculpem. Tipo o Hulk. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Calmou. Pega aqui minhas cópias, ó. Olha só, cara. Um Juggernaut incomoda muita gente. Três Juggernaut incomoda... Incomoda um. Muito mais. Victory. Conseguimos aqui, pessoal. Ele, o Thanos. E o próximo, o Capitão América. Mas, vamos comprar aqui... O Hulk Booster. Hulk Booster, que chama aqui. E show demais. Ele voa. Angry. Ó, ó. Ele roda. E dá um 360 aqui, ó. Caramba, o caixãozinho dela, cara. Que da hora. Cada um tem uma lápide diferente. Mas por que eu não tenho lápide diferente? Alguns ficam com o corpo no chão mesmo. Olha lá. Estirado ali, coitados. E outros tem ali um caixão, uma lápide. Opa. Opa. Não. Nossa, quase. Eu achei que eu fosse perder aqui. Tem como comprar? Não tem, não. Tem como comprar, não. Smash. É o de soco, né? Smash. Acalmou. Quero pegar aqui vezes dois. Isso aqui é um... Não sei se aquilo ali é mais HP. Mais vida, né? Ou se é mais dano de soco, né? Que parece um desenho de uma espadinha. Tomou. Nossa, olha a distância. Olha a distância, cara. E manda dancinha no final, hein? O passinho ali, ó. Maravilha. Mais uma. Mais um smasher. E, cara, só porque eu queria ver o poder do colosso. Não tá aparecendo mais o colosso aqui, pessoal. Olha ali. Ah, mas ele tá mostrando outro agora. Mas provavelmente o ataque dele... Ah, sai vendo. Provavelmente o ataque dele, pessoal, é... Joga pedra também, né? Não sei. O Hulk Booster aqui, talvez, né? Jogue laser pelas mãos. Não sei dizer também. Não consegui ver o Shooter com ele. Vamos lá. Shooter. Olha aí. Já tá com a mãozinha ali, ó. Será que é o que eu tô pensando? Eu jogo tipo um míssil. Que da hora. Aí, peraí. Peraí. Beleza. Joga aqui. Aí, não, 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 não. Aqui. Não, ele tá com... Meu Deus. Não, 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 não. Pega aqui, pega aqui. Debrou. Rápido. Vira aqui, vem assim. Boa, moleque. Aqui também. Ah, moleque da hora, hein? Gostei. E vencemos mais uma, pessoal. Muito bom. Conseguimos aqui agora o Capitão América. E o próximo vai ser o Thor. Pra quem não sabe por que que os nomes, né, tão diferentes aqui e nem as skins também tão muito parecidas, já expliquei. Não costumava explicar de novo, tá, pessoal? Pra quem já ouviu aí já sabe por que. Pra quem é novo ou novo no canal, eu explico também agora o motivo. Por que que não tem os nomes originais? Por que que é diferente aqui as skins, né, não são tão parecidas assim? Porque direitos autorais. Tipo, a Marvel, né, ou a DC, cria aqui, criou o super-herói, né, ou super-heróis, os vilões e tudo mais. E se alguma outra marca, alguma empresa, algum jogo quiser usar, eles têm que pagar muito dinheiro. Então os caras criam jogos com personagens parecidos, né, e deles mudam algumas coisas nas aparências e nos nomes. Por isso que nenhum aqui tem o nome original, né? Tipo, é Venom, não é Venom. Vanos, né, ou Venos, não é Thanos. Nuke, em vez de ser Hulk, e assim sucessivamente. Vou comprar aqui o Vanos. Jogar um pouquinho com ele. E daí a gente joga depois ali também um pouquinho com o Capitão América. Quem sabe, né? Esse aqui é o de... Ah, ele pisa também. Um dos mais legais é o... É o Venom, pessoal. O Venom sai aquele... Seu otário, você não é legal não. Só porque você me matou. Tô brincando. Mas agora virou bomb dropper. Mas é porque o Venom, ele... Não sai esse rachadão no chão, né? O do Venom é um... Eita! Olha, ele atira mesmo. O do Venom é um... São os spins, né? Os tentáculos de simbionte, simbiose... Sei lá como é que fala ali que sai dele. Olha! Eita! Meu Deus, um monte de coelho aqui com uma caixa d'água só. Pera aí, pega o Thor! Meu Deus do céu. Pega o Thor! Caramba, Thor! Aê! Que bicho complicado de derrotar. E cada um tem um nomezinho diferente ali em cima da cabeça também. Olha o Angry aí, ó. Ih, mas é o que eu acabei de jogar, né? Antes de virar bomb dropper. Pega a botinha aqui, ó. Corre rápido! Nossa, eu freiei! Se mudar... Que isso, cara? Nunca mais... Você viu ali? Freiei na hora, cara. Um dos mais difíceis de enfrentar, pessoal, são os bomb droppers mesmo. Porque eles colocam esse negocinho do nada. Olha que da hora, ó. Dá um ataque trectruga, você viu? Dá um chutão ali. Gostei! Então é legal você observar nos outros, né? Nos personagens que você não tá controlando. Porque daí você tem a noção. Oh! Qual que é o... Que sentido que é isso aqui, cara? Ele tá fazendo igual o Hulk Booster? Tá jogando um míssil? Que doideira, cara. Meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Não, não, não! Ela... Ela... Ela entende, ela entende. Porque assistiu o filme e sabe, né? Ela é muito poderosa. Ela enfrenta o Thanos mesmo lá, então, né? Ela merece. Olha! Tá vendo que da hora aquele ataque ali do... Do... Do Venom? É um dos mais legais mesmo. Olha aí. Beleza. O que é isso? O ataque do... Do... Do Thanos podia ser o... Estalar o dedo, né? A manopla dele ali. Daí, sei lá. O carinha que estivesse na área dele ali sumiria, né? Era totalmente apagado aqui da história do universo. Cara! Vamos lá, Capitão América. E daqui a pouco eu vou finalizar o vídeo, né? E a gente já viu basicamente os poderes do Thanos, né? Vamos lá com ele. Opa! Já é o... O que eu queria mesmo. Pra ver se ele vai jogar o escudo. Exatamente. Ele joga... O escudo dele, ó. Tomou! Nossa! Calma! Vai! Não, não, não! Beleza! Ô! Ô! Maravilha! Aqui também. Aí pega o escudinho aqui pra não ser atingido. Olha o tamanho do Capitão América, cara! Que absurdo! E mandou a dancinha ali, pessoal. Ha ha! Conseguimos o Thor. Vou jogar aqui mais umas duas fases com o Capitão América. Lagou tudo. Lagou tudo. Tá lagado o jogo. Para de lagar, jogo. Para de lagar. Caramba, vou ter que fechar o jogo e voltar, hein? Senão não vai funcionar, eu acho. Estamos de volta! Fechei, abri de novo. Agora o jogo está, ó. Uma beleza! Esse aqui é o quê? Ah, de bomba. Bomb Dropper. Tá bom. Então ele joga o escudo dele mesmo, né? Deu pra ver ali. Ó, esse aqui é o Bomb Dropper, cara. Com o clone. É muito roubado. É muito bom. Ai, acabou na hora. Porque aí fica muito difícil os carinhas esquivarem. Não! Meu Deus, Colosso! Acabou. Boa! E o problema é que a bomba dele fica, cara. A bomba dele não soma quando ele é derrotado, não, lá. Ô, pessoal! Isso aí! Tô juntando dinheiro, então vamos jogar com o Shooter. O Shooter a gente já viu. Que é o que ele joga aqui, ó. Não! Ele joga o escudo. Meu Deus do céu, tá difícil de acertar. Tomou. Ai, não fui eu que derrotei. Não, Thor! Não joga a marreta, não. Ele joga a marreta pegando... Pegando choques, como é que fala, né? Eletrocutado, eletrificado. Sei lá, como é que fala. Meu Deus do céu, é difícil de falar. Errei! Caramba, cara, eu errei. Tinha três bonecos ali, eu errei. Não! Não! Ela atira. Calmou. E é isso, valeu, Thanos. Mais uma fase. Eu consegui o dinheiro já? Custa mil, não. Mais uma fase, então. Angry. Legal, porque a gente vê o que ele faz. É, ele dá uma giratória, né? E bate com o escudo. Meu Deus do céu, calmou. Calma... Não! Não, 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 não. Pera aí. Sai, 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 sai. Pega aqui o V2. Não! Pera aí. Boa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó, 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 ó. Caramba, cara, olha isso aqui. Que isso, cara, que roubado. Bom, já vimos tudo dele. Pra finalizar, então, galera. Vamos aqui pegar o Thor e jogar um pouquinho com ele. O próximo... Que isso, olha isso. Agora que eu reparei esse elmo dele, sei lá, esse capacete, né? E já é o de arremessar aqui, ó. A marreta. Vai! Boa! E sai com um chocão ali, ó. Boa. Boa. Cara, é muito roubado quando você fica gigante. E com o poder de... Como é que chama? De... De cópias, né? Mais um shooter. Com ele agora. O Bomb Drop eu não quero ver com nenhum. Porque tudo é a mesma coisa. Só muda a cor da bomba de acordo com o personagem, né? Oh! Meu Deus, eu errei tudo. Boa. Double kill. Boa. Double kill. Eu quero ver o Smasher, né? Dele. Mas deve ser a mesma coisa. Vamos ver se vai ser Smasher aqui, ó. Angry. Ah, é o Angry. Não é o Smasher, não. O Smasher é o do soco, né? É, ele bate com a Marretona aqui, ó. Ele chama, né? Ali, ó. Se cair um raio. Sei lá se cair um raio. É, ele bate com a Marretona no chão mesmo. Fui derrotado, cara. Como assim? Tinha uma bomba aqui? Parece que sim. A Viúva Negra, pessoal. Quem for jogar aí, vê, né? Como é que ela funciona. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar ela ainda. Eu teria que jogar mais umas duas fases aqui pra conseguir. Mas o jogo... Ah, não, 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 não. Como o jogo já tá bem repetitivo, né? Eu não vou mostrar ela agora, não. Então, você que for jogar, fique à vontade. Aqui em cima no izinho. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem os links, né? Pra vocês poderem jogar esse jogo. Então, bora finalizar aqui jogando essa fase. É mais uma de arremessar a Marreta. Não, esse aqui eu diria atacar o Smasher, né? Esse é o Smasher? Não sei o nome. Mas ele bate com a Marreta. Tá vendo? Dá uma Marretada na cabeça. Eita, quase que eu fui atingido ali. Pelo... Olha o meu tamanho, cara. Vamos lá. Dá pra quebrar a parede aqui, né? Mas não tem como. E o último inimigo. Que é a Capitã Marvel. Estava ali. E é isso, galera. Muito obrigado. E o próximo personagem que eu vou liberar, inclusive, é ela, né? Tinha que ter liberado uma personagem feminina. Já de início ali, cara. Sacanagem deixar elas aqui mó pra frente, né? Tinha que ter pelo menos uma ali no início. Entre a terceira personagem que você liberasse. Mas ok. Quem quiser jogar aí, pode jogar com elas. Depois aí, se virar a ordem, qual é, né? Eu não sei se tem... Faltam dois, né? Quem que vai ser? Peraí, cadê o Homem-Aranha? Não sei. Deve ser o Homem de... Não sei se vai ser o Homem de Ferro normal. Qual personagem que tava ali lutando e eu não reparei? Não lembro, pessoal. Eu não reparei mesmo. Se eu não reparei, é porque eu não sei. É isso. Muito obrigado pelo seu apoio. Deixa o like aí pra dar aquela jura. Se inscreva no canal aí pra me ajudar mais ainda. Pra gente bater 700 mil inscritos logo menos. Beba água. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!